Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos jogando aqui corredinha metamorfose, olho do furacão, tem uma cabeçada aqui com a gente, e é o seguinte hein, e é o seguinte, deixa eu só acertar o nosso aqui, não mexi, gol, eu nunca joguei metamorfose, não sei o que que se trata, pra mim é uma corrida normal, você é burro? Ah, só uma coisa, botei uma volta só, cara, o negócio é o seguinte, são 17km, 17km em cima, então Zé Grande para um Cacilda, e gravando aqui para o, opa, 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 o que que é aquilo? Meu Deus, como que vai fazer isso? Uou, que isso, cara, isso é pra subir ou pra descer? Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Meu Deus, como é, meu Deus, totózinho para chegar para o lado, uou, a metamorfose é que se agora vira outra coisa, que irado, então vamos lá, metamorfose, vamos aqui de avião avião, então, eu sou bem ruim de avião, cara, eu sou muito torto de avião. Tô no último, é verdade, mas eu achei a ideia maneiríssima, por isso que eu tô olhando, falei, pô, como é que esse toço vai virar lá em cima? Adianta devagar, de avião? Acho que não adianta devagar, né? Ah, agora aqui a gente vai virar carro de novo, então vai. Ah, mas eu já caí mal, mal pra cacilda, já caí mal demais, volta pra cá, então 7ª posição, dá pra gente pegar, são 17, ah, são 17km, agora vamos descer, ferrou, ferrou, agora vamos descer, hein? Agora é descida, hein, descida. Uou! Caraca, que fenético! Eu tô sentindo aqui, não deixa não, não deixa não, não deixa bater não! Vou pegar avião de novo, vou pegar avião de novo, peguei avião de novo. Era pra vir por baixo mesmo? Acho que não posso cortar isso aqui, né, isso aqui é igual aquele do... Ah, maneiro. Era por baixo mesmo. Agora eu tô de barco, tô de barco, tô de barco, tô em 4ª posição, tô de barco, caraca, cara, que irado! Nunca vi esse barco, primeira vez. Tô gostando. Caraca! R1 e L pra fazer a curva. Segura R1 e L pra fazer a curva. R1, tá, tudo bem. E aqui acelera. Caraca, cara, que corrida maneira, metamorfose, não tinha joga nenhuma até agora, a primeira que eu tô trazendo aqui pro canal, inclusive. A primeira que eu tô jogando é que eu tô trazendo pro canal, ó. Na verdade, essas duas coisas, né. Mas eu tô gostando, né, tem que passar ali na meiuca. Passar na meiuca, eu não bate ali não. Opa, freiei tudo, hein. Freiei tudo que eu podia. E agora, vamos pular lá, caraca, 17 quilômetros. Ah, aqui vai virar outra coisa, vai virar avião ou vai virar carro? Vai virar jeep, moto, avião de volta. Então só vamos aqui de avião, comecei, olha. É assim que eu caio na água. Eu sou ruim demais com um avião, cara, eu sou muito ruim. Eu não vou acelerar, não. Eu vou ficar só aqui na minha, que acelerando eu sou muito ruim. Ah, eu vou deixar. Como pode, cara, eu não sei. Eu tinha que passar de lado, é isso? Não valeu. Muito bêbado, eu não consigo. Eu fico torto, né. Aí, já, lá vou eu de novo. Eu sou muito bêbado de novo, não dá. Não sei fazer curva nesse negócio. Não peguei, não peguei. Vou tomar a NC, vou tomar a NC, vou tomar a NC. 13, 12, não, a NC não, a chegada tá ali, vai. 8, 9, 8, 7, 6. Caraca, quase que eu tô bem, a NC. Vamos, um driftzinho, ainda bati ali. Putz, lê-la. Sinistro. Caraca. Ah, corredinha maneira, eu achei maneira, eu achei maneira. Gostei. Eu sou uma bosta, né. Então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui, esse aqui é o vídeo de GTA. Meu irmão, eu sou muito bêbado jogando, eu fico todo torto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu. Vou trazer outro aqui de Metamorfose. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho